Música Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo a minha reação do Nintendo Direct do Super Mario Maker 2 Vai ser um Nintendo Direct de aproximadamente 15 minutos E como é focado num jogo só, não deve ter muita coisa, não deve ser nada muito grandioso Mas ainda assim eu estou muito animado para o Super Mario Maker 2 Porque eu amei o primeiro Super Mario Maker Eles podem até mostrar bastante coisa repetida, mas eu espero que eles se foquem em coisas novas Porque eu realmente quero que esse seja um Super Mario Maker 2 E não só um Super Mario Maker para o Switch com o skin do Mario 3D World E é isso, vamos ver no que dá Começou Oh Luigi Eu adoro essas animaçõezinhas Super Mario Maker 2 2 Ok Que nem no primeiro Ah, tá bem igual o mecanismo de procura Olha, tema de noite Vamos, vamos, vamos Na verdade não, não precisa de basics E mostra as novidades Mostra as novidades Mostra as novidades Mostra as novidades Sim, eu já sei disso Bem, se vê que ninguém comprou o Wii U, né Então é bom explicar Tá bom O jogo também estava no 3DS Mas essa versão vendeu muito mal Sim, por enquanto É basicamente o mesmo jogo Olha, ó Tem Groom, tem Groom Bratz Agora Apareceu ali No menuzinho do Goomba Por favor Negócios novos Novos, novos São só os mesmos? Tem alguma coisa errada aí Eles estão escondendo alguma coisa Isso é só as coisas do primeiro Então, como é que tem fase de deserto? Fase de neve, aquilo? Nuvem, sei lá Newstuff! Obrigado Oh, agora sim Eu não sei como eles não botaram isso no primeiro jogo Eles podiam facilmente botar a rampa no primeiro jogo Mas antes tarde do que nunca O Angry Sun Sim Ué, não tem nos outros modos? Bem Sim Snake Block Bem, isso a gente já tinha mostrado no primeiro trailer Eu quero ver uma coisa realmente nova Que a gente não tinha visto Mas ainda assim, é muito bom ver isso em ação Não, já tinha um Grinders Não, já tinha um Grinders Eu tô maluco, eu acho Acho que já tinha um Grinders Já, com certeza já tinham Ó, isso não tinha Isso com certeza não tinha No Mario Maker, é claro Swing Clock Ah, legal É tipo o cipó do Donkey Kong Que modo É, grafo que era aquele Ah, obrigado Jesus Mas Ainda seria legal se a gente pudesse colocar as tiles Pra criar laguinhos E não submerger o negócio todo Era assim Melhor do que Do que não ter Ah, isso eu tava muito interessado Ah Maravilhoso, maravilhoso Olha, fase Fase pra cima Não, na verdade não Parece a mesma altura Mas Ah É em minha boca Olha só Mas são só sub-áreas Ah, queria fazer fase toda Enfim Ah Ah Bonsai Bill Finalmente Fodeu Fodeu Hã Oh Oh Não OP OP demais Ok Olha Tem 30 Oh Dá pra customizar Ah tá, ok Só 10, 30 ou 50 Beleza New Sound Isso aí Catamaros Bora Sub-Ninja Castle Maripente Mario Stone Of A Doom Very Scary Ah, legal Mas não dá pra jogar em multiplayer Só com Dry Bones Só com Dry Bones Acho que são exemplos Acho que deve dar pra customizar mais do que isso Ah, maneiro Do inimigos To allies To items A Twister Vai suco A qualquer coisa Ah, mano Que legal Não Tô muito feliz Olha isso Ah, tão Olha Finalmente Só tem o Red Só tem o Vermelho Os Parachutes Boom Boom Ah, mano Que incrível O que é isto Story Mode Olha só Olha só Só isso já deixa o jogo mais interessante Me entendo Olha só Vocês me deram um Mario 2D novo no processo Obrigado Ah, meu Deus O cachorro é 2D Uh, olha essa música Será que o Koji Kondo fez ela também Oh Isso lembrou o Mario Smith Se arranjou Vocês estão fazendo que nem o primeiro Eu tô prevendo esse Direct Enquanto eu assisto ele Que porra é essa É que nem o primeiro O Koji Kondo faz música A Lua Ah, o que Ah Mas isso é OP Uh, o que que é isso What the fuck What the fuck Cara, as possibilidades são infinitas Caralho Olha isso Entendo O que é isso Nintendo Que é isso Você tem que desbloquear Incrível 3D World Ah Ah, não é compatível Tudo bem Tudo bem Mas que pena Eu tava torcendo muito Pra que o Mario 2D World Faza compatível Com os outros modos Mas ei Já que ele funciona diferente Isso me dá esperança Vai que eles botam um Modo do Mario 2 Sei lá Mas é legal Isso De jeito nenhum Desmerece Esse modo Se alguma coisa Só pelo ele ser mais bonito Eu acho que ele substitui O modo do Mario U Pra mim Olha que legal Olha o castelo lá Do Bowser no fundo Que nem no Mario 3D World Os porco puffs Explodem Cara, que legal Na verdade Isso é uma coisa Que eu gostaria Que tivesse nos outros modos Também Na verdade Qual é? Eu não dava pra Colocar isso facilmente Nos outros modos Que isso Mas tudo bem Não tô reclamando Olha só É que nem os Snake Blocks Mais ou menos Maravilhoso Maravilhoso, cara Que simplesmente Maravilhoso Ah, interessante Ah, interessante Ah, interessante Olha só Que foda Beware O Lord of Lava Charvard Esse monstro Está obsesado Com o gobbling Mario Pom Pom Smug bombs Onto A scena Esse ninja Mastrou a arte De um doppelganger Ah, qual é O real Os monstros Eu construí Do Super Mario 3D World Podem realmente Flyar Tôr da scena Olha isso É tão poderoso Ele pode Passar Três Olha Isso Muitas outras Famílias Do Super Mario 3D World Tem como resistir Essa porra De jogo Olha isso Miauzer Cara Pelos spoilers A propósito Nintendo Fuck Pague pra jogar Online E é muito ruim Porque o online Não funciona Lalalalalalalalala Bem, o sistema de busca Parece mais Ah O sistema de busca É bem melhor Ou talvez Pague alguns cursos de autoscroll Mas ainda seria legal Se tivesse Pesquisar por nome E não por ID Mas, beleza Pague um curso E você pode deixar um comentário Se eles são Enfimados No Super Mario 3D World Cada jogador Tinha um profil Se outros jogadores Virem os seus cursos Você ganha Põe Mas, além de ser Sucessivo Por que não Ser estilista? Customize Se você Com as coisas Como Coisas E Que você Unlock Muito bom Muito bom Cara Tem muito mais Customização Nisso Olha só É ridículo Comparar com o primeiro jogo Ah Multiplayer Multiplayer Ah Meu Deus Eu não acredito Multiplayer E Multiplayer Online Por cima Era só isso Que eu precisava Obrigado Obrigado Nintendo Peraí O jogador Who clears The course First Win Dependendo Sobre Do their Ratio Votas Your rating Will change Play It safe Is no way To win In a white knuckle Course Like this One Watch The others Eat Your dust As you Escape An extreme Obstacle O Luigi é um spread do All-Stars, do, 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 do All-Stars-Mass World. Eu sei que ele nunca fosse reconhecer isso. Será que dá pra jogar multiplayer local, cara? Tipo, amo multiplayer online, mas seria legal se tivesse multiplayer local também. Deve ter. Se um single player finisse isso, todo mundo é um ganhador. Cara, eu nem me importo da Toadette ser uma dos personagens desses que não tenha a Pichette. Se não tem a Pichette, pra mim, foda-se. A Toadette pode ser jogável, que eu não tô nem aí. Ah, beleza. Maravilha, cara. Ah. A Nintendo tá tomando ótimas decisões com esse jogo. Eu tô impressionado. É o Luigi do All-Stars, sim, caralho. Olha essa porra de jogo. Eu tô sem palavras. Super Mario Maker 2 vai subir na pique no dia 28 de junho. Se você quiser comprar Super Mario Maker 2, nós temos algumas promocions para você considerar. Opa! Fá que eu! Big use do seu. Isso é caro. A Nintendo tá fazendo de tudo pra empurrar online. É incrível. Ah. Olha. Era isso que era o Special Offers daquele Direct Passado? Por exemplo, redeem um voucher para pre-purchase Super Mario Maker 2 e use o outro para download Super Smash Bros. Ultimate. E você save R$19,99 por a compreensão de retalagem que a gente tem que pagar. Olha, isso é um bom negócio. Mas ainda é uma pena que o online é ruim. No geral. Por favor, Nintendo, melhore o online. Eu estou disposto a continuar pagando pelo online se ele for bom. Por enquanto, vocês estão caminhando bem devagarzinho. Isso é uma coisa boa. Uma coisa excelente. Mas precisa acontecer com mais frequência. E o serviço do online, e o online mesmo, tem que ser melhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sim. Opa! Campeonato. Campeonato. Ah! Que nem que teve naquela... Foi no May 3? Acho que foi no May 3.com. Que teve o... Um... Um... Um Mario Maker Champions. Acabou o vídeo. Caraca, já acabou o vídeo. Nem notei. Tá bom. Eram 15 minutos, mas... Mas nem pareceu. Nossa! A única coisa que eu criticaria é que não tenha as skins de Amiibo no modo do Super Mario Pro The Zoom. Porque tirando isso, joga o Mario Maker 1 no lixo. Simplesmente joga o Mario Maker 1 no lixo, cara. Que... Direct. Que jogo, na verdade, né? Foi mais pelo jogo do que pelo Direct. Mas... Minha nossa. Eu tô impressionado. Eu pensei que fosse ser coisa boa, mas não tava esperando que fosse tão bom. Realmente, se eu tivesse alguma única reclamação disso é que não tem mais... Os... O... As roupinhas de Amiibo, né? Não dá mais pra jogar com, sei lá, o Sonic no Super Mario Bros. 1. E que... Aparentemente não dá pra gravar mais a voz nos efeitos sonoros, porque não tem o microfone no Switch. Mas tirando isso, tá tudo no primeiro jogo aí e com mais coisa. E multiplayer e online melhorado e... Modos novos e... Caraca! O negócio do modo da noite muda de cabeça pra baixo. Esse negócio... Caraca, cara! Eu tô sem palavras! Eu tô sem palavras! Eu realmente tô sem palavras! Amei! Amei demais! E é isso, cara! Sei lá, quando o jogo lançar eu devo fazer review! Provavelmente! Não sei! É... Enfim, é isso, pessoal! Eu ainda tô fazendo uma análise do Yoshi, antes que vocês me perguntem. E... Por enquanto é isso! Eu vejo vocês no próximo vídeo! Eu sou o Nintendo Fan e até a próxima!